Daremos continuidade à apresentação da gerente da GELAS, Graziella Costa Araújo. Dá uns cinco minutinhos ou já começa? Tá. Senhoras e senhores, daremos continuidade à apresentação da gerente da GELAS, Graziella Costa Araújo. Olá, de novo. Agora com a barriguinha cheia é melhor, né? Eu voltei um pouquinho aqui nessa parte da priorização dos programas, para a gente dar continuidade, mas eu acho importante também fazer um destaque que essa priorização que a gente trata aqui no âmbito federal, no âmbito da Anvisa, são com base nos dados, nas notificações, de queixas, de eventos que recebemos nas áreas de monitoramento e fiscalização. E eu destaco a importância das vigilantes sanitárias locais também de pactuarem junto com os laboratórios a nível local, de cada estado, da importância de estabelecer também os programas a nível estaduais, os programas de monitoramento. Porque muitas vezes um produto que é prioritário, naquela fala, na questão da fala que a gente viu aqui o tempo inteiro de planejamento, de priorização das ações, muitas vezes um produto que é prioritário em determinado estado, não é prioritário para outro e também não vai aparecer como prioridade no nível federal. Mas é importante que aquele estado faça monitoramento. Aí eu cito aqui, por exemplo, o açaí no estado do Pará, que é um produto muito consumido e que pode ser um programa muito eficaz e eficiente para a atuação da vigilância sanitária. A gente, no encontro que fez no ano passado com os LACENs, a gente também convidou as vigilâncias sanitárias, e a gente tem provocado muito isso. E a gente tem vários estados que executam, Santa Catarina, a gente sabe que tem também muito disso, de programas a nível local. A gente tem sido em estado provocado por outros estados também. Semana que vem vou estar com o pessoal do Rio Grande do Norte para o lançamento de um programa a nível estadual também de medicamentos. Então, a minha fala também é muito nesse sentido de provocá-los, de fazer também, de executar programas locais dentro desse planejamento que se tem, para a gente ter um monitoramento da qualidade desses produtos. Porque, muitas vezes, o que é prioridade aqui não vai ser para aquele estado. Então, essa segunda lista de priorização que a gente está colocando, isso aqui é para o credenciamento, não significa que serão os programas, mas é aquilo que a gente identificou que a gente não tem hoje uma capacidade analítica, declarada pelos laboratórios oficiais, e que são de interesse da vigilância sanitária para o monitoramento, que são os repelentes de insetos, que a gente não teve êxito no credenciamento com o laboratório que se candidatou, por não cumprimento das boas práticas, protetor solar, bombas de infusão, implante mamário também apareceu nessa segunda lista de priorização. Então, como eu disse, esses programas, a gente tem os resultados publicados no portal, com os resultados conformes e não conformes, todos podem acessar e ter ciência desses dados. A 390 traz essa prerrogativa de a gente publicar os dados, publicizar os dados. Entrando agora um pouco sobre o sistema Arpia, que é o nosso sistema de gerenciamento de amostras de vigilância sanitária. Esse sistema, ele hoje é utilizado por todos os laboratórios da RNL Visa, para o cadastro de amostras, então, por meio dele, que a gente tem toda a rastreadibilidade das análises que são executadas. A gente tem uma cooperação com o INCQS, desde 2021 a gente tem um TED, e com parceria com o INCQS, que a gente fez um repasse para as evolutivas, de uma demanda antiga do sistema, para aperfeiçoamento do sistema de cadastramento. A gente tem uma previsão ainda desse ano, para intergar a versão 3 e final dessa versão, que a gente está chamando de 3.0, do sistema Arpia. A gente já teve o lançamento da assinatura eletrônica, que facilitou e muito a vida dos lacens. e já tem várias evolutivas já desenhadas e que já foram evoluídas no sistema, mas que ainda vão ser lançadas na versão 3. Tem ajustes de conceitos, higienização de catálogos, padronização de descritores, elaboração de procedimentos para atualização de catálogos. Então, tem uma série de questões que foram realizadas já no sistema, nessa evolutiva, e que a gente vai colocar na versão 3. E tem algumas outras que ainda estão em andamento, da qual eu destaco aquela que a gente vai ter, a gente vai disponibilizar o acesso automático das vigilâncias sanitárias, de todo o sistema, aos laudos. Porque hoje, antigamente, ainda tinha um laudo, imprimia, assinava, digitalizava e mandava para a visa. Então, a gente não pode mais falar nisso, não era digital. Então, a gente já avançou para a assinatura eletrônica, mas a ideia é de que agora esses laudos também sejam encaminhados, ou que vocês tenham acesso ao sistema e já recebam isso tudo de forma eletrônica. Então, e tem outras funcionalidades também, tal como a gente também receber dados analíticos das empresas, dos detentores de registro, porque hoje a gente não tem uma ferramenta eficaz para isso. E a gente vê a importância, porque o programa de monitoramento é pontual, selecionando alguns produtos. Agora, quem detém a responsabilidade do controle mesmo são as empresas. E esses dados também podem fomentar o monitoramento, tal como a gente está fazendo hoje para os produtos de cannabis. Além da gente fazer no programa as análises de orientação fiscal dos produtos, todos os laudos de lotes fabricados e importados, eles também são encaminhados à Anvisa, para a gente acompanhar a questão dos teores de CBD e THC. Entrando um pouco na questão das auditorias, que eu mencionei, que a gente está fazendo com os laboratórios oficiais, a gente fez um programa, tinha algum tempo que estava parado esse processo na Anvisa, mas a gente retomou agora em 2022. A ideia é, nesse ciclo de quatro anos, a gente auditar todos os laboratórios da rede RNL e Visa. A gente fez, devido à capacidade de pessoal que a gente tem, a gente fez uma matriz de priorização, com alguns critérios para selecionar os primeiros. Então, a gente considerou alguns critérios como a existência de solicitação de designação como laboratório credenciador, a capacidade analítica, a produtividade, as áreas de atuação, várias categorias de produtos. E aquele LACEM que a gente não foi nos últimos quatro anos. Também a gente achou importante voltar naqueles que a gente não ia há mais de quatro anos. No ano passado, a gente tinha planejado oito auditorias, realizamos seis por questões da COVID e de casos confirmados. A gente teve que cancelar. E, esse ano, a gente está com a previsão de realizar mais dez auditorias, incluindo as oito e mais duas que a gente não fez no ano passado. E o diferencial de critério para esse ano de 2023 da matriz foi incluir aqueles laboratórios que realizam análises em medicamentos e vacinas, para ser um critério também de priorização, para a gente acompanhar a questão da aplicação da ferramenta e dos indicadores do GBT. Então, para esse ano, serão dez laboratórios auditados. No ano passado, foram o DF, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Pará. Nesse ano, a gente já fez Maranhão. O próximo será o LACEM Goiás. Em seguida, IAU e NCQS, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Amapá e Paraná. Esses vão ser os laboratórios auditados nesse ano. E a gente, até 2025, a ideia é que todos sejam auditados. Essas auditorias, a gente tem um fluxo para verificação das boas práticas de laboratório. E, nesse ciclo que a gente iniciou no ano passado, eu fiz questão de acompanhar todas as auditorias. Eu estive em todos com os auditores. E muito na perspectiva de uma conversa mais aproximada com os diretores dos LACEMS e com a pessoa responsável da área de produtos do laboratório. E várias questões foram levantadas, fazendo um resumo muito breve do diagnóstico das conversas que eu tive com eles. E uma coisa que eu trago aqui para vocês é que essa articulação, eu já falei também em outras oportunidades, mas essa articulação entre a Vigilância Sanitária do Estado e o laboratório oficial, muitas vezes eu enxerguei, identifiquei como sendo uma grande fortaleza ali, um grande diferencial do laboratório. Em alguns casos, eu vi como uma grande ameaça. Então, a gente ainda tem esses problemas de interlocução entre Vigilância Sanitária e laboratórios, que a gente precisa afastá-las para a gente poder conseguir fazer um trabalho eficaz da Vigilância Sanitária. Então, eu trouxe isso para cá porque eu acho que é um momento muito oportuno de estar aqui com o representante das Vigilâncias. A gente convidou também isso no ano passado, mas como teve essa troca de gestão, acho que temos pessoas novas que podem fazer diferente, melhorar essa articulação nas demandas analíticas e nos programas, nas ações tanto pontuais quanto nas programadas em relação ao monitoramento de produtos. Entrando um pouco dentro do GBT, que bom que Patrícia e Bernardo já colocaram um pouco sobre o GBT, mas é um projeto, então, estratégico, a prioridade é zero, da Anvisa, para a gente poder se candidatar a essa questão de autoridade listada pelo OMS. E, dentro das funções regulatórias que existem dentro do GBT, a gente tem dois que estão totalmente afetas às atribuições da GELAS e, consequentemente, também aos laboratórios oficiais que realizam em análise de medicamentos e vacinas, que é a parte de laboratório testing e da liberação de lote, o lote release. E a GELAS, nesse processo de autoavaliação, a gente fez a autoavaliação da GELAS, dos indicadores relacionados à GELAS, e o INCQS foi o laboratório oficial por fazer medicamentos e vacina, que também participou desse processo. E temos várias recomendações para a GELAS e outras várias para os laboratórios. A gente tem reações para as duas vertentes. Em 2022, a gente priorizou todas essas recomendações que foram detectadas na autoavaliação. Então, no contexto de atuação da GELAS, a gente, tudo o que eu... A maioria, a maior parte das coisas que eu comentei aqui, das ações que a gente fez, muitos, muitos delas foram priorizados em decorrência dessa autoavaliação, que foi essas evolutivas do sistema ARPIA, todos aqueles guias de rito, de análise fiscal, de submissão dos dados regulatórios para a atuação dos laboratórios analíticos. O programa de substâncias químicas de referência, sem a gente fortalecer a farmacopéia brasileira no estabelecimento de substâncias químicas de referência, é um grande passo para a soberania nacional na questão do controle de qualidade de produtos. A gente conseguiu retomar o estabelecimento de novas substâncias, além de manter aquelas que já existem. Essa divulgação dos dados no portal. Então, muita coisa que a gente fez de 2021 para cá foi em decorrência também de todas essas ações relacionadas ao GBT. Em relação aos laboratórios analíticos, acho que muito relacionado à pergunta que a Maria Cecília colocou em relação ao sistema, existem recomendações que são direcionadas aos laboratórios. Dos 33 laboratórios oficiais da rede, a gente tem 17 que declaram capacidade analítica para realizar medicamentos e o INCQS executa análise de vacina. Como que a gente traçou a estratégia para os laboratórios no âmbito da gelasa, conversando muito com a Patrícia, com a experiência que ela tem nessas avaliações do OMS, foi da gente priorizar, ter um critério de prioridade, de risco, em relação a esses laboratórios, para a gente ter um acompanhamento mais perto. E desses 17 laboratórios que realizam medicamentos, a gente fez um filtro daqueles que realizam análises mais completas em medicamentos. completas, que eu digo, teor de solução, aqueles que fazem análises mais de toxicidade, esterilidade. E desses 17, a gente chegou em 5 que são responsáveis por 80%, foram responsáveis por 87, poucos por cento de todas as análises executadas nos últimos 3 anos. Então, a gente focará nesses 5. Desses 5, 2 já são pré-qualificados pelo OMS, que é Lassengoiais e Funed. Então, eles estão fora desses indicadores, mas eles podem ser avaliados quanto à ferramenta de performance, e também em relação à questão de ensaio de proficiência. Mas a gente ainda fica com o INCQS, que a gente já está acompanhando. E, estrategicamente, a gente selecionou o IAU pela localidade, que é São Paulo, e o Lassengoiais e Santa Catarina. Então, a ideia é, nesse ano de 2020, a gente, no ano passado, já fez uma apresentação para os laboratórios sobre a ferramenta, o Bernardo e a Patrícia também já tiveram nesse encontro, apresentaram o QGBT, a gente já compartilhou com todos eles que realizam análise de medicamentos sobre o que são, o que é esse instrumento, a ferramenta em si. E a ideia é, agora, de 2023, a gente já solicitar uma autoavaliação utilizando a ferramenta, a gente, por meio da contratação de um consultor, que vai ajudar no acompanhamento e monitoramento desses três, autoavaliação de todos, desses 17, acompanhamento desses três laboratórios, para o acompanhamento do plano de ação em relação às recomendações que foram identificadas na ferramenta da autoavaliação. E um outro ponto que a gente tem, que o AINTE até tem nos ajudado também, é na questão que é um gargalo, que também a oferta de ensaio de proficiência para esses laboratórios, a gente tem articulado junto com a AINTE, com a OMS, na realidade com a OPAS, não é o OMS, ele está errado. Também com o INCQS, com a Farmacopéia Americana, porque eles têm um programa de ensaio de proficiência, para a gente ver a melhor forma de ofertar isso aos laboratórios. Eles realizam muito as análises interlaboratoriais, só que a ferramenta do GBT também entra nessa questão de participação em programas de ensaio de proficiência. Então, essas são as ações que a gente vai dar prioridade nesse ano, dentro da GELAS, além dos programas, de toda a coordenação dessas ações, também a gente tem uma grande tarefa aí, porque qualquer um desses laboratórios podem ser selecionados para a OMS, para verificação desses indicadores, para o reconhecimento do Brasil. O reconhecimento não é da Anvisa, o reconhecimento é do Brasil como autoridade regulatória. Então, cada um tem um papel. E aí é da importância de a gente sensibilizar os gestores locais, as vigilâncias sanitárias, porque tem pautas que estão relacionadas, por exemplo, a recomendações, indicadores que estão relacionadas, por exemplo, à infraestrutura do laboratório. E isso está um pouco fora da governabilidade da Anvisa, que a gente já conversou sobre financiamento, custeio, investimento, isso é um investimento. Cadê o recurso numa esfera do Estado para repassar para esse fortalecimento dos laboratórios nesse sentido? Então, a gente precisa dessa sensibilização a nível local para a gente conseguir também avançar nessa questão da autoridade listada. Bem, era isso que eu tinha para falar com vocês. Agradeço a oportunidade, Alex e Jonas, pelo espaço. E a Gelaz está à disposição. Maria Cecília, grande companheira dos debates de ETLAB, acho que a gente tem que levar essa pauta do GBT para o ETLAB, como eu estava conversando com o Jonas. Mas eu, na pessoa da Graziella, representante da Gelaz, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. vamos estabelecer programas a nível estadual, pode contar com a gente. A gente, no dia da oficina que a gente fez, a gente trouxe o PNUD aqui também, uma fala do GADIP para ver formas também que a gente pode auxiliar nesse processo. E é isso. Obrigada e estou à disposição de todos. Temos cinco minutinhos para perguntas. Alguém gostaria de se manifestar? Só peço, por gentileza, que seja objetivo devido ao nosso horário. Boa tarde. André, Vigilância Sanitária do DF. Bom, eu... Não é querendo ser chato, acho que eu já sei a resposta, a questão dos laboratórios credenciados. Você vê segurança nisso? Eu acho que sim. Você falou que é melhor tê-los do que não ter análise. E isso é feito pensando que é temporário até que se estabeleça uma estrutura para os oficiais. Tem um planejamento sobre isso, porque é um ato neoliberal que a gente pode pagar mais para frente. Outra questão, por exemplo, eles não fazem análise fiscal. E aí eu pergunto... Você tem, por exemplo, o Eurofins, qual é a posição deles que faz a análise do PARA? Ele não faz análise fiscal. E aí a gente tem essa preocupação, porque eu falei do PARA, o que o PARA tem até a distribuição das amostras bancada pela Asbra, que é um dos supermercados. Então, sim, a mim me preocupa, mas queria ouvir de vocês, o que vocês sabem disso, o que vocês acham disso, por favor. Obrigado, desculpa, Ildo. André, essa pergunta sempre aparece, não é, Maria Cecília? Assim, eu vou colocar a minha opinião como técnica, mas eu acho que foi até uma recomendação que surgiu no PIX, essa questão de se regulamentar. Eu acho que o pior cenário é a gente não ter uma capacidade analítica para executar uma análise fiscal. O programa do PARA tem todas as particularidades dele que não tem, pode ter, eventualmente, ou não, uma coleta fiscal, e, se ela for necessária, será por um laboratório oficial, porque alimento tem que ser laboratório público. No caso do Eurofins, ele nem pode fazer análise fiscal. Mas a minha opinião, enquanto técnica, hoje, assim, da forma como a gente credencia os laboratórios, verificando o cumprimento das boas práticas de laboratório, do cumprimento do rito fiscal, seguindo todos os critérios técnicos, a avaliação de conflito de interesses, porque ele não pode executar uma análise fiscal num produto, por exemplo, que ele emite, já emitiu algum controle de qualidade. Então, assim, o tema hoje, ele está regulamentado, e, na minha opinião, ele traz segurança para um laudo nesse sentido. E, mesmo se ainda a gente não tiver o laboratório credenciado, hoje a gente ainda tem, pela 390, a utilização da própria planta do fabricante. Eu acho que o que a gente não pode é continuar com a incerteza sobre aquela qualidade do produto que o Alço está se investigando. Então, assim, a minha opinião hoje é que, assim, é uma forma de complementar. O Ministério da Saúde faz isso para diagnóstico de doenças. Tem complementação de laboratórios da parte privada. Sei que tem toda uma questão de empresas por trás de tudo isso, mas, para isso, a gente tem que avaliar conflito de interesses. O primeiro programa que a gente vai executar agora com um laboratório credenciado vai ser o de ventiladores pulmonares. E a primeira preocupação na seleção dos produtos é se ele, de fato, pode analisar aqueles produtos. Então, todo esse rito é respeitado, ele é verificado para trazer essa segurança jurídica nas análises. Então, acho que é isso. E agora, a questão do para, também já fui da GG Talks, conheço muito desse programa, sei das críticas. Essa questão do transporte de amostra feito por uma associação, também o transporte de amostra é um grande gargalo que o Ministério da Saúde avisa, como todo, tem que observar, porque a gente não tem um contrato específico para isso. E é melhor não fazer por ausência de transporte ou a gente pode buscar parceiros. A gente tem que trabalhar também em um ambiente de corregulação. As responsabilidades, elas podem e devem ser compartilhadas. Mas, claro, que tem que se observar o rito, acompanhar, não deixar uma coisa solta. Mas, acho que a gente tem que viabilizar da melhor forma e a gente executar os programas. Essa é a minha opinião. Mais uma intervenção e encerramos. Eu, de novo, Graziella. Será que vocês não falam? Mas, acho, gente, que nessa questão de laboratórios tem uma frase que me dói muito dizer, mas existe muita distância entre intenção e gesto. De todos nós. De todos nós. Nós falamos muito da importância do laboratório, mas nós pouco lembramos de que eles precisam de recomposição de tecnologias, que eles precisam de capacitação, que reagente é caro, que vigilância sanitária é infinitamente mais barata de executar do que as análises laboratoriais. As vigilâncias estaduais precisam de um posicionamento diferente em relação aos laboratórios. E o que é pior, os laboratórios já têm uma reatividade, já está posta, já está colocada. Eles ressentem das vigilâncias municipais que vão lá olhar para as instalações que, em grande, em boa parte, estão caquéticas. Mas eles ressentem de serem visitados, de serem colocados e ameaçados de interdição, que não porque não precisam, mas porque não têm nenhum investimento significativo na questão de laboratórios. Então, é preciso que a gente entenda que isso não é uma ferramenta, isso tem a propriedade de ser uma vigilância, ele poderia ser uma vigilância laboratorial. Os laboratórios hoje, tenho certeza que a Graziella percebe isso, eles vivem em um mundo diferente da vigilância, eles estão distantes da vigilância, e nós deixamos aquela classificação que nós colocamos em que LACEN é apoio, isso ressente, eles ficam magoados, porque eles não são apoio, eles não, definitivamente, eles não são apoio. Em alguns momentos, eles são importantes como apoio, mas não é essa a função dele. Então, eu acredito que nós precisamos de tomar uma decisão. Por exemplo, quando eu vejo o Alex falando aqui de 27 milhões, eu gostaria tanto que a gente dedicasse isso aos LACENs, mas, quando eu olho, 27 milhões não serve para nada, para nada. Então, se a gente não tiver uma ação determinante dentro do GTLAB, com a CGLAB, e até a SICTI, e até as questões mais interessantes, nós estamos falando de PIX, de PIB e os LACENs, qual é a chance que eles têm? Eles não têm chance nenhuma. A vigilância genômica, tão chique que foi implantada na questão do COVID, agora está desabando, não tem mais compra de insumos pelo Ministério, o desenvolvimento de metodologias que foram feitas dentro dos laboratórios está sendo abandonado. A vigilância genômica estava em 20 laboratórios, agora já não estão mais em 12. Então, nós estamos deixando de espincar. Então, às vezes, o discurso cansa. Eu acho que eles estão muito cansados da gente. Eu tenho até... Eu tenho tido até dificuldade de fazer a Câmara Técnica com eles, sabe, Graziella? Confesso para vocês, porque nós não temos resposta. E aí, Graziella, eu só queria saber a sua opinião de verdade, sem nenhuma pretensão, o que você acha da política nacional de laboratórios que está proposta? Como que a vigilância sanitária se enquadra nela? E o que você acha do termo vigilância laboratorial? Porque eu já sei que a CGLAB já está com algum ressentimento em relação a isso. Eu não tenho dúvidas de que nós precisamos aprovar aquela política, dentro da política de vigilância em saúde, colocar a vigilância laboratorial dentro da política nacional de vigilância em saúde, mas o caminho é bem longo e não vai ser ignorando a rede laboratorial pública que nós vamos à frente, não. Eu tenho certeza disso. Acredito, assim, que para realmente... Eu fui a um laboratório do Inmetro que testava prótese de joelho, lá sem não tem que montar aquele negócio, não, gente. Não tem, definitivamente. São técnicas muito, muito diversificadas. Então, você concorda com o credenciamento? Concordo, mas não concordo com o credenciamento para substituir o desmantelamento dos laboratórios, certo? Mas é isso que a gente tem que dar clareza, que o objetivo não é esse. Por exemplo, nós precisamos analisar, quando eu estava aqui na Anvisa, citrioveridina. Citrioveridina apareceu no Brasil uma vez e depois sumiu. Nós não precisamos desenvolver isso. Mas a gente tem que fazer a intoxicação de chumbo em laboratório privado. É complicado, gente. As intoxicações exógenas estão aí. Nós não estamos fazendo nada. Então, é muito discurso. E nosso, hein? Não estou falando da Anvisa, não. É nosso. Muito discurso nosso. E a gente não quer financiar nem o reagente para ele fazer a água. Certo? Vamos por partes. Concordo muito com a sua fala em vários aspectos, Maria Cecília. E, assim, até dessas visitas que eu fiz nesses laboratórios, e eu acho que é uma coisa que está ao alcance do CONAS, você como representante da Vigilância Sanitária dentro do CONAS, e eu acho que é muito importante a conformação de como eles estão instituídos. A gente vê que é gritante aquele LACEN, aquele laboratório oficial, que ele tem autonomia própria e aquele que, na sua estrutura, ele está vinculado, assim, que está amarrado nas aquisições via Secretaria Estadual de Saúde. Isso precisa ser mudado. A questão do financiamento, já falamos várias vezes, que a política é muito bonita. Para mim, ela ainda não está pronta naquele papel. E estive com a nova coordenadora da CGLAB semana passada e do novo diretor do DAEVS, e a gente conversou um pouco sobre isso, e eles têm a mesma opinião de que o texto ainda precisa ser aperfeiçoado. Mas, antes de se discutir uma política, que é aquilo que eu sempre levei dentro das discussões, acho que precisa de ter uma avaliação de impacto. Quais são, de fato, os problemas que existem nessa rede, que é complexa, que é difícil de organizar, que precisa de recurso, de fomento, mas a gente tem que definir o porquê, e quais são as ações que a gente pode solucionar esses problemas prioritários. Acho que falta isso dentro da política. A política nacional de saúde que a Maria Cecília está pontuando é uma demanda que vem, acho que, do CONAS, CONAS-EMES. A gente discutiu várias vezes no âmbito das reuniões do subgrupo do GTLAB. A SNVS participou com a gente. E a discussão muito não se avança, porque, sem essa questão do financeiro, a gente não tem como avançar muito além do que a gente faz hoje. Aquele repasse que a gente faz, ele não sustenta as ações laboratoriais. Muito do que a gente está tentando implementar de programas aqui, a gente tem que fazer um repasse via PNUD, a gente tem que se virar nos 30, dentro do arcabouço jurídico que nos dê amparo legal para isso, para a gente subsidiar, custear a compra de um padrão, desde um padrão até um papel para forrar a bancada do laboratório. A realidade é essa. E, muitas vezes, o problema não é recurso. O recurso existe, mas eles não conseguem executar por essa burocracia da organização do laboratório. Aí eu jogo para o CONAS também, do papel da importância de rever a organização, da vinculação, da estruturação desses laboratórios centrais, que são os 27, para poder fazer essas ações de vigilância sanitária. E o que você bem colocou, não é comprar equipamento top de linha, a gente viu isso agora na auditoria, que a gente participou na época do PARA, que tem um parque tecnológico fantástico. Está tudo parado, porque não tem empresa para dar manutenção de equipamento. Não é só comprar e dar, tem que dar capacidade para manter. Então, é uma discussão muito ampla, muito complexa, e que ela precisa ser feita com urgência, qual o norte que tem que ser uma decisão estratégica mesmo, de como vai ser a manutenção de todas essas redes. Hoje, a gente está trabalhando e fazendo os esforços dentro daquilo que está dentro das nossas competências e dentro do melhor que a gente pode fazer. Mas eu tenho total consciência de que a gente precisa melhorar, e muito. E muito. Acho que é isso. Então, agradecemos a exposição da gerente da GELAS, Graziella Costa Araújo. Uma salva de palmas. Daremos início agora a nossa última mesa, que tem como tema Ações de Fiscalização de Tabacos e Produtos Fumígenos. Importância da Fiscalização de Produtos e Derivados do Tabaco. Para isso, convidamos ao palco da GGTAB, Jane Araújo Cavaggione. Obrigada. 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 Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Giane Valentim. Giane Cavaggione também, que esse é meu nome de casada agora. Eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre a atividade da gerência de tabaco. A gente vai focar nos pontos principais relacionados com as atividades que a gente executa de uma maneira geral para a fiscalização de produtos. Então, isso a gente vai ver em relação à questão da propaganda, quando a gente fala da estratégia da indústria, que utiliza isso como estratégia de marketing, uma vez que a propaganda foi proibida nas redes de televisão, nas propagandas macro, e como a gente vem evidenciando esses problemas também nos pontos de venda. Então, como a gente está falando, o nosso foco mesmo, apesar da vigilância sanitária envolver vários assuntos, a gente vai focar mesmo na área de tabaco. Como a gente está falando, a propaganda, ela é, teoricamente, ela é proibida em todo o território nacional, só que existe uma exclusão na legislação que permite que você tenha a exposição desses produtos no ponto de venda. O que é o ponto de venda? São as lojas de conveniência, são os mercados, as tabacarias, e a indústria utilizou essa estratégia, essa exceção, como uma estratégia de marketing e de propaganda para continuar divulgando o produto deles. Foi? Não foi. Não sei se é... Aqui, gente, eu sou das antigas, então, eu sou da época que a propaganda, ela estava associada com o cowboy, com o cowboy do Marlboro. Hoje em dia, para vocês verem que a estratégia da indústria para a propaganda continua aí. A propaganda foi proibida nos canais de televisão, na mídia mais direta, vamos dizer assim, mas ela continua sendo incentivada. Você vê o garoto, meu marido que me desculpe, mas você vê o apelo sexual, o garoto marombado, bonitão, isso aqui foi no Rock in Rio, aqui no Rio, que aqui no Rio não, lá no Rio de Janeiro. Assim, a gente tem que... Eu não gosto de cigarro, também, talvez se eu gostasse de cigarro, não podia estar na área do tabaco. Mas vamos combinar que um homem desse chama atenção, com todo respeito. E, para o outro lado, também, a gente continua vendo o apelo sexual para a mulher, a mulher bonita. Eles não vão colocar uma coroa lá, já da minha idade, para fazer propaganda de produtos fumismos. Se vocês repararem, no boné dessa menina, ela tem Souza Paiol. Souza Paiol é uma marca de cigarro de palha muito difundida, assim, principalmente, a gente vê muito no Centro-Oeste aqui, e também em Minas, o grande fabricante desse cigarro de palha fica em Minas. Tudo gente feia, não é? Hoje, a gente vê como é que essa propaganda continua sendo difundida. Desculpa aqui, gente, esbarrei. Hoje, tem a questão da propaganda do influenciador. O que acontece? A juventude, a indústria do tabaco precisa de novos consumidores. Então, uma das estratégias que eles têm é conquistar os jovens. Por quê? Porque as pessoas acabam morrendo das doenças tabaco-relacionadas. Então, qual é a estratégia deles? Poxa, vamos conquistar jovens, crianças, e agora está na onda do influenciador. Então, se você parar para reparar, na verdade, hoje não é só mais aquele que tem muitos seguidores, é aquele que tem o engajamento. O que é o engajamento? Poxa, eu vi uma publicação ali, quantas foram curtidas, quantas foram compartilhadas, e quanto mais engajamento, mais dinheiro a indústria do tabaco partilha com aquele influenciador. Então, assim, na verdade, para a autuação é uma coisa difícil. Por quê? Porque não existe um contrato formal entre a empresa e o influenciador. Ele diz ali, não, a pessoa divulgou aquele produto fumígeno, mas foi ela que quis. Olha lá, colocaram o cigarro na alça da blusa da menina. Isso não é à toa. E, no final, eles usavam uma hashtag que relacionava com a indústria do tabaco, que estava financiando esse tipo de propaganda. Então, eles usam brechas, apesar da propaganda estar proibida pela lei 9294, eles usam brechas para poder continuar disseminando essa informação. Então, de acordo com a nossa legislação, a gente tem uma resolução de registro, ela foi atualizada, mas a gente já possuía uma legislação de registro de produtos fumígenos. Todo produto fumígeno, independente de qual seja, precisa ser registrado para ser comercializado. E hoje a gente percebe que uma empresa, quando ela registra, ela registra 10% dos produtos e os outros estão, infelizmente, ainda na ilegalidade. Então, para qualquer produto fabricado ou importado no Brasil, ele precisa ter registro. Senão, ele não pode ser vendido. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar, assim como o nosso tempo é curto, a gente vai falar como é que você visualmente identifica, a gente vai dar umas dicas para vocês verem no mercado se o produto é regular, é registrado na agência ou se não é. Então, assim, um produto para você identificar que ele está registrado, ele precisa ter o que a gente chama de advertências sanitárias. São essas imagens aversivas que a gente vê nas embalagens, não só dos cigarros, mas de todos os produtos fumígenos. Como o produto fumígeno, o cigarro, qualquer um deles, cigarrilha, charuto, eles não são produtos proibidos, ou seja, a gente pode, o que a gente pode fazer como agência reguladora, como vigilância sanitária, é regular o acesso. Então, a gente bota essas imagens aversivas de propósito. A gente quer, realmente, que atrapalhe a quem está começando a fumar. Quem já está adicto, quem já usa há muito tempo, às vezes, essas imagens não causam tanto impacto. Mas, para aquele que está começando a fumar, quando ele olha ali as imagens de advertência, muitas das vezes, elas afastam um pouco a iniciação. Então, essa é a proposta. Então, um produto, para ser regularizado, ele precisa ter as advertências sanitárias. Você olha de cara, ele tem que ter com essa cor amarelada, não sei se a imagem está clara para vocês verem, mas, se ele não tiver advertência sanitária, principalmente essa tarja amarela frontal, você pode saber de cara que esse produto não tem registro. Aqui na Anvisa, a gente tem uma listagem positiva para vocês consultarem se aquele produto tem registro ou não. É uma listagem que é atualizada toda semana, ela fica no site da Anvisa. E ali, ela vai ser uma listagem positiva. Se o produto não tiver naquela listagem, a gente diz que ele não tem registro. Só estão contidos na listagem os produtos registrados. Vou mostrar a carinha dela aqui para vocês. Então, a gente tem o nome do produto, o nome do fabricante ou do importador. A gente vai dizer qual o nome do produto, qual o tipo de embalagem que esse produto tem. Se é uma embalagem unitária, se é uma embalagem de maço ou de caixa. Isso vai estar tudo descrito nessa listagem. Então, o que a gente recomenda, o que a gente sugere, quando a pessoa fiscal for fazer uma ação, um ponto de venda, que ele imprima ou que leve essa listinha, porque ela é atualizada semanalmente. Se o produto não estiver contido nessa lista, ele não tem registro. Agora, a gente fez uma atualização, porque antigamente era só a descrição do produto. Hoje, também no site da Anvisa, a gente pode consultar o registro daquele produto fumígeno. Ah, sei lá, encontrei no ponto de venda um... Aqui a gente deu o exemplo de um fumo para narguilê da marca Zomo. Eu coloco lá nesse endereço, que a gente coloca aqui, consultasanvisa.gov.br, e a gente vai passar isso para vocês depois. Consulto o nome do produto, e ali ele vai aparecer todo o detalhamento desse produto, inclusive a imagem da embalagem do produto. Que isso, que, assim, que às vezes só a descrição podia dar um pouco de dúvida. Se você tiver dúvida hoje, as imagens aprovadas, elas estão disponíveis no site da Anvisa. Então, aí ela vai aparecer todos os produtos daquele fabricante, todos os zomos que têm registrados. A gente vê ali que na penúltima coluna, a gente tem, dizendo se ele é ativo ou inativo, então a gente tem que olhar para os produtos ativos, que são os produtos que estão com os registros válidos. Enquanto que aquela listagem inicial, ela é positiva, aqui a gente tem todo o histórico dos produtos. E se vocês olharem no finalzinho aqui, onde está a setinha, ali vem todo o detalhamento do registro, qual é o fabricante ou o importador, qual o tipo de produto. Ele diz se ele está ativo, e embaixo ele coloca aqui, ó, embalagem. E ali, se você clicar ali, ela vai aparecer para você a embalagem do produto que está registrado. Aqui eu não consegui colocar a imagem completa, mas para vocês terem uma ideia, como se fosse a embalagem do cartucho aberta. E aí você vai ver tudo o que está aprovado naquele registro, que pode conter. Porque muitas empresas, elas colocam avisos, ah, esse produto estimula a sexualidade. Acontece. A gente não aprova no registro, mas eles dizem que está registrado. Só para vocês terem uma ideia de como consultar e como verificar se aquele produto que está no ponto de venda realmente tem registro. E quais são as informações que ele pode conter. Então, a gente também tem, para a fiscalização, uma proposta de um roteiro mínimo de fiscalização de produtos fumígenos. É um roteirinho, que também está no site da agência. Não é obrigatório. Então, a gente fala assim, ah, e se você for no ponto de venda, vai ver alimento, ou outro produto cosmético. Dá uma olhadinha no nosso produto fumígeno também, lá na loja de conveniência ou no mercado. Ali a gente, com esse roteiro, eles têm uma dica, assim, quais são as principais infrações e quais são os dispositivos legais que estão relacionados. Então, assim, a gente dá uma orientação de o que você pode fazer, quais são os principais questionamentos que você pode ter no momento da fiscalização. Então, aqui é só o caminho onde você vai encontrar esse roteiro. Eu acho que está pequeno, mas, assim, a gente tem quais são as principais infrações, o dispositivo legal, e aí depois você vai marcar, e depois, sim ou não, se está ocorrendo ou não aquela infração, e você pode usar aquilo como um guia para fazer a ação de fiscalização. Tudo isso está disponível no nosso site da Unvisa. Esse aqui é um guia do profissional de saúde, do profissional de vigilância sanitária. Ele foi feito em parceria com o Inca, no Rio de Janeiro, e com a Fiocruz, junto com a Unvisa. Então, ele fala de vários tipos de produtos fumígenos que a gente tem. A gente não tem tempo hoje de entrar no detalhamento, mas, assim, só para vocês saberem onde a gente pode encontrar esse tipo de informação. E também para esclarecer que, caso vocês queiram uma conversa mais prolongada, a gente tem, o Alex está aqui, que não deixa a gente mentir, a gente tem uns treinamentos que a gente pode entrar em parceria e fazer, mas, se vocês quiserem consultar, a gente tem várias informações nos documentos que a gente está passando e nesse guia do profissional de vigilância sanitária. Então, como a gente não vai ter tempo de falar de vários produtos, eu trouxe de exemplo aqui um produto que está muito em voga na juventude, além do cigarro eletrônico, que é mais comumente falado, a gente tem o fumo para narguilê. O fumo para narguilê, não sei se vocês sabem, muita gente fala que isso é essência, que aquilo é só um cheirinho, é aquele que você usa, que é um tipo comumente chamado de cachimbo de água, que você tem várias mangueiras e os jovens se reúnem ali, em torno daquela mangueira e passam a piteira na boca de um para o outro. Isso aumentou muito também a transmissão de Covid na época da pandemia. Uma hora de sessão de fumo para narguilê equivale a fumar sem cigarros. Então, às vezes, fica parecendo que é uma coisa menos danosa, mas, na verdade, o fumo para narguilê está sendo muito difundido na juventude aqui em Brasília. Na época em que eu morei aqui em Brasília, a gente via disseminado em várias praças, em vários restaurantes, em conversa de amigos. Então, muita atenção, porque esse é um produto que agora está chegando em diversas localidades do país, e eles têm um apelo muito interessante com o esporte. Apesar da legislação proibir, eles foram até autuados por isso, proibir que você associe o cigarro ou o fumo, que, nesse caso aqui, é fumo para narguilê, com o esporte, eles fizeram uma parceria... Desculpem se tiver alguém aqui que seja torcedor do Timão, porque eu vou falar mal do Timão, tá? Eles fizeram uma parceria com o Corinthians e criaram o Zomo Timão. Esse Zomo Timão, ele enaltecia o cigarro com a associação do esporte, que é proibido pela legislação. Então, eles foram autuados por isso, e a gente também autuou o Corinthians por conta de responsabilidade solidária. Então, até criaram uma área, tipo uma área VIP, dentro do estádio do Corinthians, com a propaganda do produto fumígeno, para vocês verem o alcance do fumo para narguilê na juventude. Aqui, só para você, a gente vai falar dos principais problemas que a gente encontra na fiscalização de produtos fumígenos. A lei estabelece, o decreto estabelece que você só pode vender o produto fumígeno na parte interna do local de venda, do estabelecimento comercial. Se vocês observarem, isso aqui foi um quiosque, foi encontrado na praia do Rio de Janeiro, em Copacabana, e eles colocaram o produto na parte de cima, não sei se está dando para ver bem, mas eles colocaram o produto na parte externa do ponto de venda. Isso é proibido pela legislação, e eles foram autuados por conta disso. E a gente, o que é a RDC 558, que fala de fiscalização, ela estabelece? Você pode vender o seu produto no ponto de venda, mas você não pode usar isso como uma estratégia de propaganda. E se vocês olharem, eles, é tudo proibido, você pode vender o seu produto, ter sua tabela de preços, mas eles usam coisas que dão destaque ao produto. Por exemplo, se vocês olharem no cantinho ali, a gente tem a tabela de preços, e eles colocam a logomarca do produto, Malboro, o Chesterfield. Para quem não é fumante, aquilo pode não ser um grande impacto, mas para o usuário do produto, ele olha a distância, aquilo já dá um destaque para o produto. Então, assim, quando a gente criou a legislação, a gente queria que fosse o armário para vender o produto, e eles começaram a utilizar recursos visuais, sonoros, para dar destaque para o produto. Então, tudo isso é proibido. Se vocês olharem ali, eles colocaram o produto na parte central do mostruário ou expositor, e eles colocaram uma linha, uma cor mais escura, tudo para dar destaque para o produto. Tudo isso é proibido. O que ele pode fazer é vender e tem o preço. Todo recurso, desculpa, todo recurso visual que dê destaque ao produto é proibido. Espera aí, acho que eu passei um. A gente tem, como a gente estava falando da estratégia da indústria, normalmente a cor da embalagem dos produtos fumígenos, elas são semelhantes ou são parecidas com as cores de produtos de balas, biscoitos, para poder trazer o apelo para a criança. É entrar na mensagem e subliminar. E eles colocam ao lado de bala, biscoito, perto do caixa, onde a criança vai passar, como se aquilo ali fosse uma coisa para ficar comum a utilização, para que ela, no futuro, sinta curiosidade ou ache que é tão menos nocivo quanto uma bala, um doce. Então, a legislação também veio para proibir que eles fiquem próximos. Então, assim, a gente não estabeleceu uma distância, até porque cada estabelecimento, cada ponto comercial vai ter a sua área específica, mas que eles fiquem o mais distante possível dos produtos fumígenos para atrapalhar a visibilidade de crianças. Uma coisa que também acontece muito nos pontos de venda, eu acho que vocês devem ver isso por aí, porque no Rio de Janeiro é muito comum, aqui em Brasília também, é a venda do cigarro a varejo. É outra coisa que é proibida. O cigarro na unidade. A pessoa não... Por quê? Porque o cigarro... Como a gente não pode proibir o produto, a gente quer proibir o acesso. Quando existe um preço mínimo para o maço de cigarro. Quando você vende a unidade, você bota um preço muito baixo e qualquer pessoa pode comprar o produto. E existem estudos até reconhecidos da Fiocruz e de outros órgãos que a grande maioria da população que utiliza produtos fumígenos são de baixa renda. Então, quanto mais barato for o produto, mais acesso essas pessoas vão ter e mais gente a gente vai ter morrendo de doenças tabaco relacionadas. Então, existe uma norma da receita que diz que o produto só pode ser vendido no maço. Mas o que a gente faz no âmbito da vigilância sanitária? A Anvisa não registra cigarro na unidade. Então, e como a gente falou lá no início, o produto só pode ser vendido se ele tiver registro. Então, quando a gente entra para o âmbito da vigilância sanitária, a gente considera a infração é a comercialização de um produto sem registro. Só para a gente poder contextualizar, por isso que eu contei essa historinha da receita. Mas, para o âmbito da vigilância sanitária, fique claro que a gente não registra cigarro na unidade. E por isso eles não podem vender. Uma outra coisa que acontece bastante para produtos fumígenos é a venda casada, que também é proibida pela legislação. Antes a gente utilizava isso como usava a norma do PROCON, que falava que a proibição da venda casada, não só para produtos fumígenos, mas para todos os produtos, Esse aqui foi um caso que eles vendiam o fumo para montar o próprio cigarro. Aí a galera fazia uma reunião, né? Mandava, vamos lá, gente, vamos lá que a gente monta o nosso próprio cigarro. Vendia o fumo e a máquina de enrolar o cigarro. Mas se vocês olharem, esse fumo aí consegue enrolar 100 cigarros. E o preço dele era o equivalente a dois massas de cigarro. Então, na verdade, ele até pode vender o fumo e pode vender a máquina, contanto que ele venda em embalagens separadas. Porque isso aqui é uma embalagem promocional também para estimular o consumo. Então, eles foram autuados também por causa disso. Ah, isso aqui também é que a gente estava falando do apelo ao público jovem, né? Isso aqui foi um kit que estava sendo vendido tanto no Lollapalooza de 2018 e também no Rock in Rio. Para vocês verem, não sei se dá para ver na imagem, mas ele tem um... O isqueiro, ele carrega no USB, no computador, onde quiser, e ele ainda tem um título. Gente, eu juro, eu não fumo. Mas eu confesso que, quando eu vi esse isqueiro, eu fiquei assim... Eu tive que dizer que ele... A gente tem que dar a mão à palmatória. Não que eu ache que eles tenham que vender, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, tem um apelo tecnológico. E você leva aquilo ali em qualquer lugar. O do Rock in Rio ainda tinha a logomarca do Rock in Rio. Se você não... Você leva de lembrança. E eles foram autuados. Foram autuados o fabricante, o organizador do evento, que tinha relação também de parceria. Então, assim, você vê que é uma indústria forte. Então, a gente tem que se juntar também para poder autuar e fiscalizar esse tipo de produto. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não. É que eu falo para caramba. Eu vou tentar ser rápida aqui para a gente não... Opa. E é o que a gente estava falando no início. Não pode ter nenhum tipo de amostra ou brinde. Aquilo que eu estava falando da menina bonita. Eles ainda estavam distribuindo esse boné. Isso foi uma feira de narguilê que a gente foi em São Paulo. Tinha mais de 72 estandes, assim. Um monte de barraquinha e um monte de gente, um monte de mulher bonita distribuindo brinde. Foi uma coisa. A gente teve que ir com a polícia. A gente foi com a vigilância do município juntos. A gente fez uma ação conjunta. E, assim, a quantidade de produtos sem registro que a gente encontrou nessa feira, assim, foi impressionante. Então, assim, eles são fortes, mas a gente também se junta e consegue fazer ações em parceria. Aí, eu estava falando do bonitão. Aí, eu não tive que botar ele de novo, né? Eu confesso que ele chamou a minha atenção. Todo tatuado, barombado, bonitão. Mas, agora, na verdade, eu trouxe isso aqui de novo só para a gente esclarecer uma coisa. Não pode ter venda de ambulante de produtos fumígenos. A legislação, o decreto estabelece que, para você vender o produto fumígeno, ele tem que ter um local fixo dentro do ponto de venda. Dentro do mercado ou dentro da loja de conveniência. Então, ele não pode vender lá, como a gente estava vendo, do lado de fora do estande, do quiosque. Ele não pode ser vendido na venda ambulante. Então, assim, por mais que eles façam essas coisas para chamar a atenção, a legislação é clara. Tem que ser vendido dentro do estabelecimento comercial. Então, eles também foram bonitão, mas foi autuado por causa disso. Ah, isso aqui foi uma modalidade que a gente encontrou nova, né? Isso aqui foi encontrado no metrô do Rio de Janeiro. São aquelas máquinas automáticas para venda de biscoito, bala. E aí, para nossa surpresa, era uma máquina cheia de cigarro. Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, quando a gente recebeu a denda, eu falei assim, eles não têm mais o que inventar, né? Porque quando coloca uma máquina automática, você vai lá, qual controle que você vai ter se uma criança está comprando isso? Zero. Ah, é um autosserviço completo, né? Aí, a estação, o metrô foi notificado, o fabricante foi autuado, quer dizer, o fabricante da máquina, né? Porque ele pode vender outros produtos no autosserviço, mas não cigarro, não produto fumígeno. Aquilo que a gente falou, tem que ser dentro de um estabelecimento comercial. Tudo bem que a gente sabe que muita gente não cobra que seja maior de 18 anos, mas está na lei e está na lei que tem que ser dentro do estabelecimento comercial. Então, eles foram autuados. Foi autuado o representante da máquina. O metrô só não foi autuado porque, quando a gente mandou, na mesma hora, eles tiraram a máquina de lá. Mas, assim, para você ver a inovação, né? Começa numa coisinha pequenininha e eles vão procurando brechas para a gente, para poder facilitar o acesso. Então, eles tentam lá e a gente também vai tentando por aqui. Ah, isso aqui, para vocês verem a evolução. Isso aqui foi uma ação que a gente fez no local, no Lollapalooza. Como eu estava falando para vocês da venda de ambulantes, tipo aquele bonitão, a gente recolheu todas as vendas de ambulantes, tinham vários. Eram 15 vendedores em três turnos. Imagina um evento que tem 100 mil pessoas por noite, o alcance disso. Então, a gente chegou lá, a gente pediu para... Encerrou a venda ambulante, pediu para trancar onde estavam esses produtos. E, se vocês repararem, o quiosque ali, eles usavam... É que agora aqui eu não tenho a imagem para mostrar, mas, na lateral, eles faziam o símbolo do K, que era um produto do quente, que é um cigarro que eles estavam lançando naquele ano. Então, até o stand tinha logomarca. E, quando chegava de noite, aquilo brilhava. Se olhava, assim, a quilômetros de distância. Eles tinham cinco stands de venda desses produtos dentro do Lollapalooza. Imagina que o evento que dura... Vai ter até agora, no próximo final de semana, né? 100 mil pessoas dentro do autódromo de Interlagos. A quantidade de pessoas que eles atingiram com isso, né? Mas a gente mandou descaracterizar... Vou voltar um pouquinho, que meu dedo está nervoso aqui, gente. A gente pediu para descaracterizar os pontos de venda. Você pode vender também. Tinha kit, a gente mandou... Separou das embalagens, você pode vender, mas não pode vender junto. E a gente interrompeu a venda de ambulantes. Agora eu vou falar do... Ai, meu Deus, está nervoso demais aqui. Agora, no Rock in Rio, em 2019, a gente já conseguiu um avanço. A gente fez uma ação junto com o Ministério Público do Rio, Ministério Público do Consumidor. E as empresas, a tabacaria, os organizadores do evento foram chamados para que eles cumprissem a nossa legislação. Qual é o nosso problema na vigilância sanitária? Nosso problema é que as nossas multas são baixas, né? Então, por exemplo, uma multa de propaganda, a gente chega, no máximo, a 100 mil reais. Numa multa de produto sem registro, no máximo, a um milhão e meio. Quando a gente se junta com o Ministério Público, seja local ou federal, a gente consegue aumentar isso em valores astronômicos. Nesse caso aqui, a multa por noite, se eles descumprissem a legislação que está vigente, era de um milhão de reais. Por noite, por evento. Então, e para cada tipo de infração. Então, eles foram contatados antes, tiveram ações de preparação, e quando a gente chegou no Rock in Rio, realmente, a gente não encontrou problema dentro do evento. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente vê resultado, a gente fez uma ação junto com a vigilância do município, do Rio de Janeiro, como a gente fez em São Paulo, no Lollapalooza. Então, assim, dá para a gente sentir que, mesmo que seja dureza o nosso trabalho, faz diferença, sabe? Para a gente pensar em quantas pessoas a gente está salvando, em quanta vida a gente está poupando. Então, assim, pode parecer brincadeira, mas... Aqui está exatamente o que a legislação estabelece. Ele pode ter o expositor, mas dentro do estabelecimento comercial, a tabela de preço não pode ter destaque para o produto, só pode ter o produto e o preço. E está tudo escrito na legislação. Aqui é uma demonstração que, se eles quiserem fazer, eles fazem. Uma outra coisa que aconteceu, isso aqui foi no ano passado, uma empresa de fumo para a Narguilê estava patrocinando um show com vários artistas conhecidos. Um deles... Entre nós, a gente pode falar os nomes, não é? A Ludmilla, que teve até no The Voice, na época ela estava no The Voice, e eles iam fazer um evento... E estava escrito com todas as letras, Patrocínio da Indústria de Cigarros, de fumo para a Narguilê. E a gente entrou em contato com a Vigilância do Estado. Falou assim, olha, pode acontecer o evento, contanto que não tem o patrocínio. E a gente conseguiu tirar esse patrocínio. Estava no site, mas a gente conseguiu evitar que no evento, que já estavam montando até estandes com o patrocínio, a gente conseguiu evitar o evento aconteceu, mas sem o patrocínio de produtos de fumo. Para você ver a estratégia, como eles querem alcançar os jovens. Então, é como a gente estava falando, que a Lei 9294, ela proíbe essa questão de patrocínio e atividade cultural. Aqui existe uma nova modalidade. Agora o cara falou assim, bom, eu não vou vender mais só no ponto comercial, agora eu quero vender nos lounges. Isso aqui é um problema que a gente, na verdade, a gente até já conversou uma vez numa reunião aqui dos coordenadores estaduais e a gente trouxe para reforçar, porque é um assunto que a gente precisa mesmo de ajuda. Essa empresa, ela é uma importadora de produtos de fumo para narguilê, que é a mesma que a gente falou lá do Zomo Timão. Ele tem vários produtos e agora eles fazem franquias de estabelecimentos e esses estabelecimentos têm propaganda, tem degustação, tem uma série de irregularidades diferentes da legislação e a gente encontra em diferentes unidades da federação. Para vocês terem uma ideia, que a gente estava falando do apelo da mulher bonita e tal, isso aqui, atrás a gente tem a logomarca do produto, isso tudo é proibido, que a gente estava falando, e a menina ainda fumando numa área que não tinha controle nenhum de ventilação, no meio do povo. E isso tem, eles vendem a franquia, se vocês entrarem no site, tem franquia para todos os preços. Você pode botar num container a uma loja de frente para o mar, a de Salvador, eles mostraram lá, é uma loja em vidra assada de frente para o mar. Então, assim, para vocês verem o alcance, você não precisa ter muito dinheiro no primeiro momento, você faz no container, se você tiver mais, você faz numa outra de frente para o mar. E elas são padronizadas, elas seguem esse estilo de venda, ainda botam um drink com a marca do produto, eles estão inovando. E isso aqui, no início de 2022, a gente tinha sete franquias em funcionamento. Quando chegou, no final do ano, vocês vão ver aqui. E aí, eles passaram para 15 em seis meses. Então, o aumento quase de 100%. Então, assim, é uma coisa que eles estão difundindo. E aí, a gente vê, em Santa Catarina, no Paraná, Salvador, Foz do Iguaçu, vários lugares, e ainda tem algumas que estão em andamento. Então, assim, se por acaso passarem por vocês, a gente pede que não, eu não sei, dependendo do que na e de cada localização, se tiver licenciamento, a gente pede que não licenciem esse tipo de empresa. E a gente viu que, no final do ano passado, tinham mais cinco franquias em andamento. Florianópolis, Rio Grande do Sul, Joinville, Maringá e Recife. Então, assim, é uma coisa que está sendo muito disseminada, infelizmente. Então, o que a gente pode ter mesmo numa fiscalização, no ponto de vendas? A gente só pode comercializar produto registrado. Para vender o produto, seja o expositor ou seja a embalagem, tem que ter imagem de advertência. E na tabela, o expositor só pode ter tabela de preço, sem destaque para o produto, ou o expositor sem destaque para o produto. É o produto para venda, ponto. Porque tudo o restante é considerado como propaganda. Vocês veem que eles pegam a brecha da lei, não é? Eu falei rápido, gente, por conta do nosso tempo, não é? Mas, assim, isso aqui é só uma amostra de um pouco do que a gente faz. A gente tem um treinamento que dura dois dias, dois dias e meio. A gente ainda tem, pode fazer uma ação conjunta no ponto de vendas. Então, assim, a gente da agência, a gente se coloca à disposição. Para a gente trabalhar juntos, a gente, de vez em quando, a gente faz ações em parceria com os municípios, com os estados. Se vocês tiverem interesse, para a gente vai ser muito importante. Entrem em contato com a gente. A gente deixa o nosso e-mail corporativo aqui, ggtab.gov.br. Esse aqui é o meu e-mail da agência também. Vocês podem entrar, eu trabalho direto com a parte de fiscalização. E, mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade da gente poder conversar. Eu sei que foi corrido, mas, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu estou à disposição. E o que eu não souber responder aqui, a gente leva para casa e a gente responde juntos. E o que eu tinha para conversar com vocês é mais ou menos isso. Obrigada. Alguma pergunta para a senhora Diane? Nossa equipe está levando o microfone. Bom, eu de novo, mas é porque, não sei se passou até na televisão, a gente fez uma ação aqui na Feira do Paraguai, na Feira dos Importados. Eu tive que chamar a Polícia Federal, porque era questão de produtos eletrônicos. E eu acho que é uma... parece para mim, hoje, que é uma coisa muito difícil. A gente continua vendo. Eu nunca vi tanto dinheiro naquela ação. A gente fez apreensão de toneladas de produtos. A gente, aqui nesse prédiozinho do lado da Feira dos Importados, tinha uma sala com muito dinheiro, com máquina de contar dinheiro, milhões de... em real, em dólar. Era um chinês que estava comprando, inclusive, várias barracas na feira. A gente vê em portas de festa, portas de escolas, a venda de eletrônico. E a gente fez uma instrução normativa e a gente está... Todos os fins de semana a gente tem interditado os estabelecimentos de Narguilê. Porque, independente, existe uma interpretação sobre a degustação, porque existem exceções na legislação, quando tu fala de consumo, e aquilo é bem interpretativo. Quando tem um garçom servindo dentro do estabelecimento, não poderia ter porque você tem a portaria do ministério. Bom, eu preciso de ajuda. Eu acho que tenho mais de... Eu acho que eu tenho uns oito mandatos de segurança contra mim, por conta dessa questão, porque é contra o diretor da Vigilância Sanitária, por conta dessas apreensões. E eu não sei se eu estou sozinho, se todo mundo está fazendo isso, etc. Primeiro, eu queria parabenizar. A gente ficou sabendo da ação que vocês fizeram aqui. Eu acho que vocês estão de parabéns. E, se vocês precisarem de ajuda, a gente está à disposição. A gente não está fisicamente localizado aqui em Brasília, a gente está no Rio de Janeiro. Mas, assim, a gente faz ações. Já fez com Santa Catarina, já fez com Paraná. A gente já esteve junto em Goiânia também, Palmas. Então, assim, se vocês quiserem a nossa ajuda, a gente se coloca mesmo. Entre em contato com o nosso e-mail corporativo da Digitab, que a gente planeja ações em conjunto. A gente pode entrar em contato até com outros órgãos também, para ajudar na ação. E, para a gente, assim, é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, porque vocês veem, é um trabalho estressante. A gente tem um problema parecido na Feira do Saara, lá no Rio de Janeiro, que também, para a gente entrar lá, a gente precisa de polícia. A gente precisa de Ministério Público. Então, assim, são coisas... É uma indústria potente, diferente da de medicamentos e de alimentos, que estão produzindo produtos para a saúde. Mas, é uma indústria potente. Mas, quando a gente se junta, a gente vê resultados. Então, assim, pode entrar em contato com a gente. Na verdade, eu primeiro dou os parabéns para vocês. E a gente se coloca, sim, à disposição para a gente trabalhar junto. Giane, boa tarde. Jaqueline, da Vigilância do Paraná. Exatamente o que o colega falou. Eu acho que já deixou de ser um assunto sanitário e passou a ser um assunto de polícia mesmo. O estado ali, o Paraná, ele tem áreas fronteiriças, e ali entra o eletrônico, o cigarro eletrônico. Ele é visto em qualquer lugar, em qualquer escola, em qualquer... Enfim, eu acho que, aproveitando os colegas, eu acho que a gente precisa pensar novas formas de atuação. Se é um problema, se o produto é ilícito, é ilícito, é polícia. Os enfrentamentos que os nossos colegas e inspetores sofrem na área fronteiriça de Foz do Iguaçu é de ameaça na vida mesmo. Então, eu acho que já deixou de ser, além de um caso sanitário, um caso de polícia. E a gente precisa melhorar essa política, se a gente for continuar nessa empreitada, para sustentar essa situação. A gente já está sendo vencido, porque quando saíram as legislações contra a lei, a gente também tem o reglamento estadual, deu uma amenizada, mas hoje parece que está meio que voltando a coisa. Então, a gente precisa pensar em conjunto alguma forma de melhorar essa atuação, porque a gente está sendo vencido pelos fabricantes. Concordo plenamente. Existe uma proposta, quem não dava tempo de a gente falar sobre isso hoje, que é um protocolo, nos moldes do protocolo da Convenção Quadro, que foi o primeiro protocolo para combate na área do tabagismo, para a área da saúde, de uma maneira geral, mas existe um protocolo do combate comercialista, o Brasil é signatário. E, assim, esse protocolo está no início ainda, a gente, a ideia é a implementação, não só do Brasil, mas de troca de informação entre países, com diferentes órgãos. Eu concordo plenamente com você, que, assim, que o que a gente pode fazer, dentro do âmbito da vigilância sanitária, eu acho que muitas vigilâncias têm feito, mas, assim, é por isso que a gente fala mesmo do trabalho conjunto. Quando a gente pensa num tipo de empresa como essa, a gente tem que planejar uma ação conjunta, assim, até para a nossa própria segurança. Quando a polícia vai com a gente, é para também, para coibir no contrabando, quando a gente fala de dispositivo eletrônico para fumar, mais comumente conhecido como cigarro eletrônico, mas quando a gente fala também da nossa proteção individual, porque, assim, é a porta de entrada para uma série de outros produtos que não estão nem, nesse momento, no nosso âmbito. Mas a gente precisa combater isso. Então, eu concordo plenamente com você, eu acho que a gente ainda está engatinhando em relação a isso, mas eu acho que vale o questionamento, vale a gente pensar, sim, em como a gente fazer juntos. E, se vocês precisarem, da mesma forma que eu falei para a Ilha do DF, entre em contato com a gente, se vocês, mapeando os locais, a gente pode fazer trabalho, sim, em conjunto, e a gente pode ajudar nessa parceria com os outros órgãos. Concordo plenamente contigo. Temos mais dois inscritos. É, sou eu, do Cosme, do Rio Grande do Norte. A gente estava aqui comentando, dentro da sua fala, como você falou assim, que vocês, às vezes, precisam até da polícia para ir. E aí, a gente está vendo que, como é que se faz essas ações, nesses municípios nossos aí, pelo Brasil inteiro, e nesses pequenos municípios. Então, assim, são ações bem, eu acho que é complexo nesse sentido, assim, as ações no território, quem está lá, não consegue, muitas vezes, fazer esse tipo de ações. Como é que a gente, como é que se resolve essas situações? As coisas são muito complexas, né? A vida sanitária, realmente, e aí, por exemplo, essa questão do cigarro eletrônico, está se tornando uma situação, uma epidemia de saúde pública, é uma coisa que está, e que isso leva a um gasto lá, na ponta, depois, com a saúde. E aí, como é que você, a gente estava falando assim, como é que o município trabalha com mil reais, né? Que nem dá para pagar um técnico e nem sequer mesmo o consumo, né? Aí, eu fico, lembrei do colega dele, olha para ele e diz, é o pobrezinho, né? O pobre. É, como é que vai trabalhar? A gente fica até fazendo chacota, né? Em termos assim, gente, a gente precisa ir além dessas coisas, né? E se os municípios maiores, os estados, estão nessa dificuldade, né? Você imagina, né? Os municípios abaixo, de 20 mil habitantes, como é que trabalha isso? Essas coisas que vocês estavam colocando aí, eu estava vendo, isso aí a gente vai passando para ir fazer os trabalhos nas regiões, a gente entra lá na bodega, está lá os cigarrinhos, tudo lá no caixa, tudo muito exposto, né? Mas como é que se vai fazer isso também? É difícil até para um técnico, um técnico que ele trabalha vigilância ambiental, vigilância sanitária, vigilância... É muito complexo, a gente precisa avançar nessas discussões, precisa melhorar isso, porque só piora lá na porta. É mais uma reflexão, eu sei que... Não, não, mas eu acho superimportante, porque eu acho que a ideia da gente é exatamente levantar esses questionamentos, assim. A gente sabe que é um trabalho árduo, e eu acho que a gente tem que fazer a nossa meia-culpa também, né? Eu acho que vale a gente... Tragam essas solicitações por escrito para a gente, que a gente leva para cima também, porque o que acontece? A gente entende a realidade de cada ponto de venda, e eu acho que trazer esse questionamento já é um grande avanço, né? Até pouco tempo atrás, a gente falava de ambiente livre só, hoje a gente já fala dos produtos irregulares. Então, assim, eu concordo com você que essa questão da pactuação, eu acho que pode levar isso para uma tripartite, quem sabe, assim, eu acho que são ações que a gente precisa, sim, trabalhar. E eu concordo com vocês, tragam, escrevam para o nosso e-mail lá, que a gente dá força até para o que a gente fala para a diretoria, porque a gente fala das necessidades e, às vezes, falam assim, ah, não, isso aí é coisa daquela galera lá do tabaco, entendeu? É o que você estava falando aí, e aí a gente sai à noite, então, assim, vê lá nos barras as meninas vendendo o cigarro eletrônico, é 100 reais um cigarro, e aí a galera toda fumando, e aquilo vai se tornando um hábito. E aí eu não sei como é que essa fiscalização é feita, por exemplo, dentro da capital, como é que é isso? Se tem ou não tem, essas fiscalizações, acho que não tem, né? Aí parece que a gente está discutindo o sexo dos anjos aqui, como é que as coisas funcionam. Se nós somos as pessoas que vão estar aqui atuar, que estão fazendo isso, e a gente não está conseguindo também, para mim, parece que cada vez piora. E a gente vem, discuta, volta, a gente vem, discuta, volta. E aí? Eu posso dar alguns exemplos para vocês, a gente pode até, se a gente tiver outro momento, que hoje a gente não vai ter, mas a gente tem alguns exemplos de sucesso. A Visa do Rio tem feito um trabalho legal, a Visa de Palmas, primeiro a gente fez essa parte mesmo de sensibilização, de treinamento. Agora, a questão de financiamento, você tem muita razão, e eu acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Eu digo para você que a gente da área técnica não pode ter muita gerência nisso, mas vocês questionando, a gente leva para cima. Mas, assim, mesmo com pouco, a gente pode até marcar um momento, assim, para falar da experiência, porque a gente tem isso no treinamento mais completo, é que a gente não tem tempo para isso. E um dá ideia para o outro, porque, assim, a Visa de Palmas, por exemplo, ela não tinha como ir em todos os pontos de venda. Então, o que ela falou? O que eu vou fazer? Eu vou mapear quais são as distribuidoras. Eu vou lá na distribuidora, porque se eu travar na distribuidora, não vai para o ponto de venda. Foi uma estratégia que eles utilizaram e que deu resultado. Aí, eles fazem um trabalho com os Correios. Tem uma parceria com os Correios lá na Visa do Tocantins. Então, assim, junto com o Correio, eles pegaram muito produto sendo vendido via postal. Então, assim, são iniciativas, claro, que a gente não consegue fazer tudo, mas são iniciativas que a gente pode trocar, que a gente pode falar isso com mais detalhes. Eu entendo, assim, perfeitamente a realidade de vocês. Eu trabalhei com inspeção e fiscalização de medicamentos muitos anos antes de ir para a fiscalização de produtos fumígenos. Então, assim, eu sei que vocês são sobrecarregados. Não é só cigarro, não é só medicamento, não é só alimento, não é só produto para a saúde. Então, assim, a gente entende, mas a gente também não pode deixar esse tipo de coisa não ser levantado. Porque a gente está vendo aí a proteção da saúde dos nossos filhos, dos nossos jovens e da gente também. Tem gente ainda que acha que o cigarro eletrônico é menos danoso que o cigarro convencional. E não tem nada que prove isso. Teve uma epidemia nos Estados Unidos que nem os médicos sabiam cuidar dos pacientes de tão efetivo e tão impactante que foram os problemas causados nos pulmões dos jovens. Então, assim, a gente tem, sim, que ficar... Eu entendo o seu questionamento, eu concordo, mas eu acho que a gente pode pensar juntos. Existem exemplos de alguns lugares que, mesmo com pouco dinheiro, estão colocando ações em funcionamento. E a gente pode trocar informações, assim, a gente pode pensar em ação em comum. Ah, eu não tenho dinheiro agora, mas eu posso pedir a ajuda da Anvisa, a gente pode ir junto. E traga uns questionamentos de financiamento que a gente também leva para frente. Não vou dizer para você que a gente vai conseguir resolver, mas vou dizer para você que a gente vai tentar. Então, assim, dentro do que a gente pode. Cecília? Vamos lá. Perguntei tanto que ele até já sabe meu nome. Mas é o seguinte, Jane, semana passada nós fomos convidados para um GT tripartite, certo? Entre Conas, Conasemes, Trechel estava lá comigo, a SAES, a SAPS, para falar de um programa nacional de controle do tabaco. A nossa primeira impressão foi onde estava a vigilância sanitária. E, por incrível que pareça, não partiu nem de mim, nem da Trechel. Partiu da vigilância epidemiológica. E, é claro que nós reforçamos isso e falamos desse grande trabalho que foi descrito aqui. E de tudo isso que estava acontecendo. Ficamos muito preocupados e nos propusemos a colocar alterações. O Conasemes fez as alterações, sugeriu alterações, incluindo, é claro, a vigilância sanitária. O Conas também o fez. Mas a nossa deliberação lá foi para que a Anvisa fosse ouvida e colocasse, inclusive, as competências dentro daquela proposta de portaria. Nós ficamos aguardando que isso acontecesse e, quando chegou a proposta final, a Anvisa não estava lá nessa proposta. E nós ouvimos, como diz a minha colega Rosângela Trechel, é assunto de telefone sem fio, que a Anvisa teria declinado de colocar as atribuições e que teria dito que precisaria de mudar o regimento para fazer parte daquela portaria. Então, eu gostaria de te perguntar realmente o que aconteceu. Porque, neste momento, o Conas está esperando a minha resposta para a gente ver o que nós vamos fazer em relação à portaria. Nós não concordamos na ausência da vigilância sanitária dentro daquele documento. Nós não concordamos com a redação que fala de produtos fumígenos, não refere aos não fumígenos. Nós não concordamos com isso. E nós não concordamos em reduzir a ação da vigilância em saúde como um todo, ações de fiscalização de vigilância sanitária, como está no documento. Nós queremos falar de educação em saúde, nós queremos falar de comunicação de risco, nós queremos falar de todas as possibilidades da vigilância sanitária dentro desse programa de controle ao tabagismo, que, depois dessa reunião, eu acho ainda mais contundente. Parece que nós precisamos mais ainda fazer parte dessa portaria. Queria que você me contasse o que aconteceu para a gente poder entender o lugar da Anvisa nessa discussão. Mas eu já solicito, Alex, que esse tema seja pautado. Na fala do próximo GT Visa, porque na fala da Jeane, eu percebo que nós precisamos de uma ação mais efetiva com integração de órgãos externos, para que a gente possa parar de gastar energia à toa e ser mais eficiente. Cecília, eu trabalho na área técnica, eu trabalho na área de fiscalização, propriamente dita. Em relação à questão da política, essas coisas, eu acho que você pode mandar o questionamento para a agência, por escrito, a gente deixou o nosso e-mail aqui. O que eu conversei com a gerência, eles disseram que eles precisam seguir um trâmite da tramitação do documento dentro da agência, até porque, para participar, a Anvisa não faz política, mas, para participar de documentos, essas coisas têm que ser submetidas à diretoria, à diretoria colegiada. Então, assim, na verdade, esse não é o meu departamento em específico, mas eu peço a vocês que façam a solicitação, façam o questionamento para o nosso e-mail corporativo, que a gente... Aí eu vou encaminhar para a área de gestão da nossa coordenação, da nossa gerência, para que isso seja devidamente respondido. Assim, eu, na verdade, eu trabalho mesmo com a fiscalização e eu não tenho esse tipo de resposta nesse momento, mas a gente vai procurar... Por favor, faça o questionamento por e-mail, que a gente... Aí eu encaminho para a área correta. Eu já entrei até em contato com Brasília, mas a gente vai... Aí eles vão poder responder para você com mais propriedade, porque eu não participei mesmo dessa discussão, mas aí eles vão poder dar uma resposta formal da agência para você. Porque eu sou fiscal mesmo, eu não trabalho na coordenação. Quer dizer, não sou coordenadora. Mais uma intervenção, por favor. Oi, eu sou Cristina Megiri, da Vigilância do Estado de São Paulo. Só queria fazer uma colocação. A gente faz a fiscalização dos produtos fumígenos e derivados desde 2009. Eu acho que ambientes fechados já estão consolidados, acho que isso é super tranquilo. Qualquer um que pode chegar no Estado de São Paulo, acho que é difícil ver alguém fumando. Mesmo assim, a gente continua com a fiscalização sete dias por semana. Agora, a nossa grande preocupação realmente nesse momento é a questão dos DEFs. A gente sabe que está uma epidemia. A gente interdita um estabelecimento aqui, abre outro ali. Mandados de segurança, tem aos montes lá. Eu falei que já nem mais me assusta o oficial de justiça chegando. Duas, três vezes. Mas, eu acho que assim, se a gente não tiver realmente um grande apoio... Quer dizer, Inglaterra já tem 40% dos seus jovens já utilizando os DEFs. Não está conseguindo estratégia para reverter. Eu acho que se a gente não for bastante ativo e bastante presente... Por exemplo, eu preciso da Polícia Federal, porque a Polícia Civil se isenta. Isso é contrabando. Onde eu vou conseguir a Polícia Federal? Já tentei vários contatos. Olha, quando você achar, você me liga ou você interdita e depois eu vou lá. Morreu a ação. Então, eu acho que tem que ter algumas estratégias muito mais macros. É realmente do sistema mesmo que coordena, para que a gente consiga trabalhar lá na ponta. Por exemplo, todas essas fiscalizações que você colocou em Estado de São Paulo, a gente está careca de participar. Vai em Fórmula 1, vai em Sambódromo, vai no Lollapalooza, que vai ter agora. Inclusive, os próprios eventos nos chamam antes para a gente discutir organização. Então, a gente discute com a polícia, com a saúde, com o trânsito. Então, a gente tem uma equipe que discute todos os eventos, qual é o papel de cada um, o que é permitido, o que não é permitido. E a gente sabe que mesmo com toda a regra, a gente acha. A gente acha. Então, a fiscalização não pode parar nunca. Mas, eu acho que a gente precisa desse grande apoio. Agora, são dos DEFs. A gente tem que ter essa articulação e tem que ser muito incisiva. Porque todo mundo aqui já sabe do risco. Qualquer um que anda em qualquer lugar, é na praça, é no bar, no bar geralmente não, porque não pode internamente. Mas, em qualquer lugar, qualquer festa de jovem, essas formaturas, gente, não tem como mais. E o jovem eu não consigo abordar, eu não vou abordar a pessoa, o ambiente, tudo bem. Mas, e o vendedor disso, o distribuidor disso? Então, eu acho que não dá para fazer de conta. Ah, é risco, é risco, a gente sabe. É grave, é grave. Mas, então, vamos fazer uma coisa bastante incisiva em cima disso. Eu acho que, como a Cecília colocou, eu acho que, assim, nós não fazemos só fiscalização. Nós trabalhamos, nós educamos, nós vamos para as comunidades. Eu acho que a lei do tabaco em São Paulo deu uma visibilidade muito grande para as ações de promoção e proteção à saúde da população. Isso é superimportante, que a população também nos apoie em cima disso. A gente tem um, diz que denúncia, que funciona também em 24 horas. Quer dizer, a gente tem estratégias, mas a questão maior, macro, dessas distribuidoras, da entrada do produto no país e como a gente vai reverter isso. E acho que, assim, isso é para ontem, não dá para a gente ficar filosofando em cima desse processo. Eu acho que essa é a colocação que eu queria fazer. Não, com certeza, eu acho que você está coberta de razão. Na verdade, a agência tem trabalhado junto com a Receita Federal, exatamente para a gente tentar bloquear a importação desse tipo de produto. O problema todo é que eles mandam, muitas das vezes, o produto desmontado. E aí, o dispositivo eletrônico para fumar separado, vocês viram, ele conecta USB. Aí, ele fala, não, isso aqui não é, é um outro equipamento. Aí, eles mudam a classificação para não entrar, porque a gente tem lá, que é proibida a importação. Então, assim, uma outra briga que a gente tem agora internamente, dentro da Anvisa, a gente precisa incluir para que isso seja na nossa norma de importação. Porque, antigamente, os outros produtos já são, sabidamente, dentro da agência, né? Mas, o produto fumígeno, ele entrou com a criação da agência. Na verdade, a vigilância sanitária, medicamento, alimento, isso era uma coisa que, como vocês falaram, são produtos que vocês fazem todos e que já estão muito difundidos. Muitas das vezes, as cargas, a gente bota no canal vermelho, junto com a Receita, e pega muita coisa na entrada. A parte da Anvisa de portos e aeroportos, o problema é que, cada vez, eles vão melhorando também, né? Imagina que aí ele manda o refil num lugar, a bateria no outro, a bateria pode ser utilizada para qualquer coisa. Então, assim, é realmente, eu concordo plenamente com você, que eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer sim para ontem. Assim, vocês todos são de conhecimento que a norma RDC 46 de proibição de dispositivos eletrônicos para fumar foi questionada aqui. A gente teve que fazer vários trabalhos para que ela fosse mantida, porque tinha uma pressão muito grande para que ela fosse liberada. Hoje, é realmente assim, principalmente para os grandes centros, a gente vê mais cigarros. Acabei com a bateria. Então, vocês me ouvem, gente, não se pode falar, nem? Acho que eu acabei com a bateria. Obrigada. Hoje, a gente, no Brasil, dentre os outros produtos, claro que a gente, a representatividade, existem pesquisas da própria Fiocruz e de outros órgãos, que os produtos, os cigarros eletrônicos, eles estão crescendo cada dia mais dentro do consumo, principalmente para os jovens, porque eles sabem que eles precisam trabalhar com esse apelo. E, realmente, é uma coisa que a gente precisa pensar. Ah, se eles desmontam, como que a gente vai fazer para barrar a importação? A gente precisa, sim, eu acho que se a gente trabalhar no distribuidor, se a gente trabalhar no importador, a gente vai procurar sufocar a entrada desses produtos no país. O problema todo é que aquela coisa, o filho feio, não tem pai. A receita diz que aquilo não é deles. A outra área, a Anvisa, diz que a gente precisa, as outras áreas, a gente quer colocar o produto fumígeno dentro da norma de importação, que está para ser revista. Então, assim, são várias atitudes, sim, que a gente precisa. Eu acho que a Polícia Federal também é muito importante nesse sentido, mas até a identificação desse tipo de produto na entrada é bem complicada. Eu acho que a gente tem um trabalho, sim, muito grande para a gente fazer juntos. Última intervenção, por favor. Geraldo, de Avisa, Paraíba, nós temos feito um trabalho intensificado nessa questão dos vapos, só que, em um certo momento, nós apreendemos uma quantidade muito grande e chamamos a Polícia Federal. E ele disse, olha, não compete a nós. Então, tivemos que intervir para o secretário de Segurança, para que a Polícia Federal pudesse chegar, que não era uma quantidade pouca, era bastante. E quanto a casas de shows e tudo mais, nós estamos fazendo esse trabalho, tomando todas as medidas nessas casas de show, e aí os frequentadores que estão lá, sempre a polícia nos acompanha, nós temos feito a apreensão desses usuários dentro das casas de show. como costumamos dizer no Nordeste, com choro e com vela, nós fizemos a ação. Mas aí eu fico, eu fico a pensar, veja só, no Mercado Livre, está aqui, Mercado Livre não está dividido em pendrive, em bateria, isso, isso e aquilo. Tem CNPJ, tem endereço fixo, e aí? Está lá. A gente... Só continuando, eles representam inúmeras empresas, mas a cabeça é eles. E aí? Como fica a situação do Mercado Livre, da AliExpress e de outras importadoras? Porque eles estão postando, dia e noite, 24 horas por dia, 365 dias do ano. A gente derruba 50 sites numa semana, na semana seguinte tem 300. A agência tem, agora, contratou um robô, que não é só para a área de produtos fumígenos, é para todos os produtos da agência. E ela é um robô automático, ela faz pesquisa por palavra-chave. E aí a gente marcou várias palavras-chave, tanto para cigarro eletrônico, quanto para fumo, para narguilê, para produtos fumígenos, de uma maneira geral. E eles encaminham notificações direto ao Mercado Livre, a lojas americanas, submarino. São cinco empresas, na verdade, que trabalham com marketing eletrônico. E aí eles encaminham, o endereço eletrônico, a gente fez um modelo de notificação, e isso é encaminhado direto para essas empresas de marketing, para que eles derrubem os anúncios. Assim, na verdade, num espaço de três meses, agora, de janeiro a março desse ano, o mês ainda não terminou, mas foram retirados mais de dois mil anúncios, através dessa plataforma. A gente sabe que ainda é um universo muito grande para a gente trabalhar, mas, assim, a agência está procurando também coibir esse tipo de coisa. Mas, assim, realmente, hoje em dia, é uma coisa que está muito disseminada. A gente tem, sim, trabalhado. E não só, fora isso, a gente ainda identifica na busca ativa e encaminha para a plataforma. Então, assim, é um trabalho que a gente tem feito juntos. Tem dado... Assim, a redução de anúncios é grande, mas a gente sabe que a geração também é muito grande. Não adianta também a gente pintar, dar uma de poliana aqui. Mas a gente tem, sim, que não desanimar e continuar trabalhando. E é o que a gente tem feito. Muito obrigado, Jeane, por sua contribuição. Uma salva de palmas. Gente, muito obrigada. Agradecemos também a presença de cada um dos senhores e senhoras que muito nos honraram. Encerramos o primeiro dia do Encontro Nacional de Coordenadores Estaduais de Vigilância Sanitária. Retomaremos as atividades amanhã, às oito e meia da manhã, neste mesmo auditório. Tenham todos uma boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.